As obras da Arena MRV, não sei se vocês viram, mas já tem as letras que estão sendo instaladas na Arena MRV, né? As primeiras letras foram A e E. Elas têm 6 metros de altura, pesam 580 quilos e vão ficar ali, se eu não me engano, daqui 25 metros de altura. Então você vai ver, gigante o nome, né? Porque é Clube Atlético Mineiro, vai ficar grande, ou então na verdade nem isso, né, Romano? Arena MRV, vai ficar lá o E de Arena, vai ficar Arena MRV, mas tá muito bacana, cara, tá ficando muito legal essa construção, viu, Léo? É, Arena MRV, Romano, e que tem até algumas polêmicas vazias aí nesse momento, é preciso pensar, quantas vezes eu já disse isso aqui na semana passada, semana antepassada? Gente, a Arena MRV, o Galo tá recorrendo a empréstimo, a Arena MRV ficou mais cara do que foi previsto. Quando a Arena MRV foi prevista, gente, a gente não sabia que ia enfrentar uma pandemia. Se alguém soubesse, então poderia ter nos avisado, talvez a gente teria passado o pior momento com mais facilidade. A Arena MRV não é construída de capim, né? A Arena MRV não fica em outro planeta. A Arena MRV sofre os impactos da construção civil em todo o Brasil. Eu disse isso aqui, repita, ficando até chato, né, ficar falando isso. O INCC, que é o Índice Nacional de Construção Civil, aponta um aumento de 30% na construção civil nos dois últimos anos, no recorde de junho a julho. Gente, e a Arena MRV não ia ficar diferente não, Romano? Subiu o cimento, foi pro espaço preço do aço. E de que que é feita a Arena MRV, gente? Então eu fico impressionado, às vezes, em ler algumas coisas. Não, porque aumentou o preço, que isso é aquilo. A previsão era de um mundo que não tinha pandemia. Que não tinha o Brasil com a inflação batendo no teto. Gente, pelo amor de Deus, né? E é interessante, né, Léo, que além dessa situação toda, né, são contrapartidas aí que 150, 200 milhões... Que os outros estádios não tiveram. Sim, só de obras de contrapartida. Agora, é interessante, Léo, porque se o atleticano, ele for pegar a Arena MRV e colocar a Arena MRV como um produto do futebol do clube, até coluna misturando a Arena MRV com política, eu li outro dia, né? Então, é uma covardia querer colocar a Arena MRV em cenário de político, até em cenário de futebol. Aproveitar um momento ruim do time, né, que todo mundo imaginava que estaria brigando por títulos, e pegar a Arena MRV e colocar nesse cenário. Por uma questão muito simples, Léo. As contas, as contas, elas são muito fáceis de serem feitas. Sabe o que que prevê a Arena MRV? Um ticket médio de 60 reais é inviável? Não, é a realidade hoje. E cerca de 30 mil ingressos, porque já tem as cadeiras cativas e os camarotes. Então, quer dizer, é um processo em que a participação do torcedor será fundamental. São não só agora, no momento de construção, mas principalmente no momento de operação. Não tem nada de absurdo. O sócio do Atlético e o torcedor do Atlético, que for a Arena MRV, ele pagará a Arena MRV. Inclusive esses empréstimos que estão colocados nessa conta. Então, é uma coisa muito simples e o atleticano precisa saber separar o momento do clube do futebol, não colocar política na história, porque aí também já começa a virar brincadeira, e a Arena MRV, que é o futuro do Atlético e as contas são simples. A Arena MRV, a previsão é de um faturamento líquido, a partir de 2030, na casa dos 100 milhões de reais. Faturamento líquido, não é o bruto. Então, quer dizer, é dinheiro demais entrando no cofre do clube, isso depois que a Arena pagar esses empréstimos que serão feitos para poder concluir a obra, que não dá para parar agora também, né? Começou a obra, vai parar a obra, porque tem que pegar mais 200 milhões, mais 240 milhões. Está tudo na ponta do lápis e é uma situação que o atleticano precisa entender, que a Arena MRV é uma coisa, o futebol do clube é outra, e que ele precisa ter participação nesse processo a partir de agora, mas de forma mais importante ainda quando começar a operação.